Com muita alegria a gente vê essa vibração dos alunos, o envolvimento dos alunos, uma coisa boa, que é escrever, que é ler, que é interpretar, e isso vai realmente mudar a vida dessas crianças, desses jovens. Eu quero parabenizar as escolas participantes, os premiados, foram textos maravilhosos, realmente, em que a gente fica admirado, de pensar que crianças, meninos e meninas, produzem belos textos como esse. Essa parte do conhecimento para os alunos que esse concurso vem trazer é a maior riqueza para a nossa cidade. E participar e ser primeiro lugar nesse concurso é tudo para nós. Eu me sinto muito lisonjeado ao ganhar esse concurso. Tenho ciência de que ele irá agregar muito à minha vida, à minha formação laboral, tanto como pessoal, e estou muito agraciado.